Saudações, delícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, que eu não abro, eu estou de volta aqui com o Willy, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius, Cavaleiro de Gotham, aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanius com a roupa preta aqui, Alanius ou Batman com a gente, porque nós temos que falar de Gotham Knights aqui com vocês. Sim, a Warner mandou o jogo pra gente aí em antecipado, já estamos jogando aí alguns dias, o Alanius, na verdade, né, pois a análise vai ser dele hoje. Então, a gente vai falar tudo aqui que nós achamos desse jogo pra vocês, que tem gerado aí controvérsias, tem uma galera aí que tá meio receosa com relação a ele. Então, espero que a nossa análise aqui possa clarear um pouco mais as coisas pra vocês. Então, já aproveita, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a informação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, você vai ser o cara hoje pra poder falar desse jogo pra gente, porque eu não joguei, pessoal. Na dica de nada mesmo, eu tava envolvido com outras coisas aqui no Meia-Lua e tal, e o Alanius pegou essa missão de jogar Gotham Knights e tal, já zerou o jogo. E aí, Alanius, vamos lá então começar a falar disso? Então, tô com algumas coisinhas aqui separadas pra poder perguntar, que eu acredito que seja curiosidade de muita gente também. Primeiro de tudo, antes de a gente chegar na parte do gameplay, que é um pouco mais controversa aí pra galera e tal, falando da história, né. A gente viu ali que a história, ela gira em torno dos quatro personagens principais, Asa Noturna, Batgirl, Robin e o Red Hood. E a gente viu que tem o envolvimento também da Corte das Corujas, entre outros personagens, assim, muito clássicos do Batman, que a gente vê que aparece Pinguim, Arlequina, entre muitos outros, né. Pra você, que jogou a história, já zerou e tudo, como é que ela é conduzida? A história, ela é boa, ela traz suspense pra gente, ela tem momentos de tirar o fôlego, ela tem plot twists, assim, claro que sem dar spoiler, né, óbvio, a gente não pode dar spoiler aqui, mas o que você sentiu jogando a história de Gotham Knights? Já adianta que a história, pra mim, foi a melhor coisa do jogo. É aquilo que a hora que o jogo começava a ficar chato, eu queria continuar por conta da história. Tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é a construção narrativa com base no personagem que você tá jogando. Então, se você tá jogando com Asa Noturna, ele responde a situações de uma forma diferente, os diálogos são outros, as interações são diferentes ali, né, nas cutscenes também. Então, naturalmente que você tem cutscenes específicas, onde estão todos juntos, mas quando tá uma situação onde tem um deles só presente, deu pra perceber que uma coisa ou outra muda. E isso até me deu vontade de jogar de novo pra ver como que é a situação com cada personagem, né, eu peguei como personagem principal ali pra jogar a Batgirl. Em alguns momentos eu alterei pro Asa Noturna e pro Robin pra ver se tinha mudança ou não, e foi aí que eu notei. Então a história, ela é muito bem construída, tem essa narrativa muito interessante, mas não tem nenhum plot twist fora do comum. De certa forma, algumas surpresas que vão tá lá, acho que são até meio que manjadas, pra quem conhece a história do Batman, tem nada que vai assim, nossa, não. Mas eles vão pra uma estratégia que eu acho muito legal, que é a da história simples, mas bem contada. Aquilo que a gente sempre fala, né, não tenta colocar muita coisa, sabe, pega um plot, pega uma ideia e vai em cima dele. Lógico que o jogo, ele dá tempo pra você ter vários desdobramentos, né, acontecendo e tal, acaba desmembrando pra outras sub-histórias, né, mas ela é contada de uma forma bem eficiente. E isso é o mais legal, porque você fica sempre querendo saber qual é o fim do caso, né. Eles pegam ali que é o caso deixado pelo Batman, né, a gente viu o recado que ele dá no trailer. E aí eles falam assim, pô, qual é o caso que ele tava trabalhando, que acabou resultando nisso, no disparo desse vídeo, e vamos ver o que que rolou. É, literalmente, a investigação desse último caso que o Batman tava trabalhando. Então é uma história simples, não tem nada de complexo nisso, né, e os desdobramentos, eles são bem legais, a forma como a história acontece e tal, é muito característico, mas realmente não é a história do Batman, sabe, acho que eles mandaram muito bem nesse sentido. Então, cada um dos personagens ali, né, os quatro principais que a gente tem, pra gente poder entender melhor os dramas que eles estão passando pós-morte do mentor, é só jogando mesmo com cada um deles, e se você focar em um, somente em momentos específicos a gente vai poder ter um vislumbre de como é que esses outros personagens estão se comportando, né, nesse desenrolar da história. Cada personagem, em paralelo da história principal, tem a própria história, e conforme a investigação prossegue, o jogo, ele vai liberando possibilidades pra você explorar a história individual. Lugares que você vai lá e visita, itens que você vai lá e interage, disparam cutscenes que falam da história individual de cada personagem. Se você tá jogando com o Robin ali, ele vai dar o gatilho, a história individual dele, em algum momento, né, vai falar, ó, visita tal lugar e tal, ele coloca no mapa ali, e aí se você tiver interesse, você vai lá e ele começa a jogar no mapa os lugares onde você precisa ir pra ver a história particular do Robin. Mas, em paralelo, tem a história principal também, né, as interações com os vilões e tal, então, você tá andando ali, a hora que você encontra com o cara da corte das corujas e tal, cada personagem fala com ele de uma forma. É, inclusive, você falou aí da corte das corujas e a gente até comentou dos vilões característicos do Batman, né, os clássicos e tal. A gente viu em trailers que alguns deles aparecem, devem ter outras surpresas no meio do caminho que eles não anunciaram, né, a gente não pode spoiler, é claro. Mas, assim, os vilões, eles foram bem aproveitados? Eles exploram bem algum deles, assim, e tal, ou ficaram bem aquém? Eu vou falar, assim, de primeiro encontro, que acho que é mais fácil. Quando você encontra com eles, a personalidade deles, o que você espera deles, tá tudo lá. Eles não decepcionaram nesse ponto. Eles criaram a oportunidade de você explorar ainda mais a interação com cada um deles, porque os vilões que aparecem, eles têm uma investigação específica pra cada um. Inclusive, o jogo, ele trabalha desse jeito, né, investigação principal e investigações paralelas. Você encontra ali, por exemplo, com o Mr. Freeze, né, que apareceu em trailer e tal, e gera uma investigação só pra ele. Então, você pode seguir a história do Mr. Freeze lá e ver tudo que acontece nela. É, separado da história principal, um dos melhores, na verdade, o melhor momento do jogo tá em uma dessas histórias paralelas. Não, bacana, né, acho que de história, assim, a gente já abordou bastante e tal, e agora a gente quer saber, mano. Vamos pro momento fatídico aqui, contraditório, que a galera tem certeza, tá todo mundo querendo saber como é que tá esse negócio. O gameplay de Gotham Knights, quando ele foi mostrado pra gente em diversos vídeos ali, a gente viu dos quatro personagens e tal, algumas coisas chamaram bastante atenção. Ele parece ser divertido, porém, se formos comparar com Batman Arkham, né, os jogos do Batman anteriores que vieram aí, que a Warner fez, é, ele parece que tá um pouco mais travado, um pouco mais limitado, vamos dizer assim e tal. E aí, na sua experiência, Alanius, o que você sentiu, mano, do gameplay? Ele realmente tá meio esquisito, ele melhora com o tempo, à medida que você vai jogando, que você vai ganhando novas habilidades e tal, o gameplay de cada um deles ali traz realmente diferenciações ou você sente basicamente a mesma coisa, só com um tipo de arma diferente? Eu tive vários problemas com o gameplay, tá? Vou ser bem sincero, assim, teve muita coisa que eu torci o nariz. Por exemplo, pra você aprender uma habilidade, não basta você passar de nível e gastar os pontos pra comprar aquela habilidade. É, você precisa cumprir missões em específico. Pra você aprender uma habilidade X, derrote três vezes um cara de escudo da facção tal. Nossa! E isso é pra praticamente todas as habilidades que você vai aprender ali. Habilidades que eu digo são os golpes especiais, porque cada personagem tem os perks, né, que a gente fala. Por exemplo, Robin, ele é um personagem que ele é especializado em ação furtiva. Então, todos os perks dele vão favorecer a ação furtiva. Batgirl, ela é hacker. Então, os perks dela vão ser em questão de componentes eletrônicos. Inclusive, né, tem um perk lá que ela fica invisível pra sensor e componente eletrônico. Então, se tem câmera, laser e tal, nada detecta, né? E aí, teve uma fase que eu só passei correndo, assim, porque a missão era desligar as câmeras e tal, não sei o quê. E eu só saí correndo, assim, porque eu tava com o perk ativado e lugares onde tinha combate com câmera por perto e tal, também pra ela, é como se eu não tivesse nada, né? Então, essas habilidades são as que você compra conforme você vai upando. Mas é só isso. Ponto de força, golpe novo, é tudo nas missões. Os pontos de força, no caso, eles são melhoramentos dos equipamentos. Então, ele tem loot pra caramba. Inclusive, você perguntou, você falou da questão no paralelo com Batman Arkham. Cara, eu acho que esse jogo tá muito parecido com o Marvel Avengers, tá? Porque você tem perks dos personagens e você tem loot a rodo pra dar craft em equipamento diferente. O que, pra muitas pessoas, pode não ser boa coisa, né? Parecido com o Marvel Avengers. Exatamente. Isso é uma coisa que me pegou no meio do caminho. Eu não vou negar. Eu gostei do Marvel Avengers e eu gostei também desse jogo. Mas é chato quando você tem que ficar mais forte fazendo equipamento. Porque, o que que acontece? O jogo, ele te dá várias opções de customização, né? Então, você cria roupas novas. Então, você vai lá e encontra uma roupa que você achou muito foda pro seu personagem. Você cria ela, tal, e ela te dá mais 100 pontos de HP e tal, não sei o quê. Aí, você acha uma mais forte. Que não é tão legal quanto a que você tava usando. Mas você tem que trocar pra você ficar mais forte. E aí, o jogo, ele vai lá e te dá a opção de você aplicar um transmog. Que aí, ele vai lá e muda. Ah, a aparência da roupa. Só que ele não permite a alteração dessa aparência. Então, tipo, a Batgirl, eu tava com uma roupa dela que a cor preta naquela roupa, eu ficava sensacional. Só que, na hora que eu quis mudar de roupa, né? E aplicar o transmog ali, só tinha uma versão roxa. Eu falava, ah, eu não quero usar essa porcaria roxa, tá ligado? Então, isso incomoda. Não gosto quando o jogo te obriga a seguir um padrãozinho que ele planeja ali. Eu acho que esses elementos de customização tem que ser à parte. A questão de força, tipo, tem que ser pra uma outra direção. Às vezes, você tá lá, você tá chorando ali pra passar de fase e não sei o quê. E aí, você vai ver por que você não fez o equipamento. Por que você gostou de jogar com aquele equipamento que você tava, com aquela roupa e tudo mais. Então, isso deixa o jogo, como é que eu posso falar? Engessado. Isso. E outro problema, Caio, foi a questão de mobilidade. O Batman Arkham, ele tem a ideia de você fazer tudo de forma bem dinâmica. E ele tem os momentos onde você vai pro modo predador, né? Que você fica escondido com o Batman ali e tal. No Gotanard, dá pra você misturar tudo. Dá pra você começar a porrada e aí, no meio do caminho, soltar uma pompa de fumaça, sumir. Os caras começam a te procurar e sair pegando um por um. Isso eu achei muito louco. Gostei demais disso. Mas, teve vezes que o cara tava na beiradinha, assim, do negócio lá. E aí, eu mandei o gancho, segurei na beirada ali pra dar um negócio furtivo e a boneca ficou pendurada ali e não fez nada. E aí, ele não subia de imediato e também não dava pra descer e tinha um embaixo de mim. E aí, eu tive que ficar esperando o cara sair de lá com o risco de apertar o botão e o cara me ver na hora que eu tava escalando a parede. Ele tem umas limitações de mobilidade que acabam atrapalhando e tirando a dinamicidade do gameplay. Isso é a mesma coisa no combate também? Quando você tá apertando o botão, clicando ali, ele fazendo os combos e tudo? Ou é mais fluido nesse sentido? Um grande problema que eu senti durante o combate foi, na hora que eu aprendi, duas skills diferentes que usavam o mesmo botão. O jogo, ele começa você apertando o R2, o RT ali, né? Dependendo do console, pra agarrar o personagem. E aí, a Batgirl aprende uma skill que se aperta o R2, ela manda o gancho e puxa o cara. E aí, mesmo na distância do agarrão, tinha vezes que ela usava gancho e as vezes que ela agarrava. Então, o jogo meio que não sabia o que fazer. Entendi. Isso daí me atrapalhou diversas vezes. A questão do que a gente vê ali no Batman Arkham, por exemplo, de ver ele pulando de um lado pro outro ali, batendo em todo mundo. Isso não tem da mesma forma. Mas, conforme o jogo avança, você vai aprendendo a lidar, você consegue criar uma situação dinâmica e uma situação mais confortável. Mas, tem algumas situações que atrapalham. Então, você precisa fazer uma esquiva perfeita pra poder dar um contra-ataque nervoso lá no cara. Tem inimigo grande que dá, tipo, três golpes em seguida que você precisa desviar. Na hora que você dá duas esquivas, o inimigo vai pra um lado e você vai pro outro e você só fica olhando ele terminar o combo. E não dá pra você dar a última esquiva pra usar o counter. Então, eu tive que desenvolver uma estratégia pro personagem ficar sempre perto pra conseguir usar o counter do jeito que eu queria. Então, o jogo não ajuda muito nesse sentido. Outro problema também é que o jogo é muito exigente no input. Então, você precisa sempre apertar o botão no momento certo pra ele fazer coisa legal. Senão, você vai ficar repetindo os mesmos dois, três golpes ali num loop até o boneco cair no chão e tal, sabe? Até você ganhar. Então, é meio chato isso de você ter que ficar o tempo inteiro prestando atenção e usando o input perfeito pro seu personagem fazer coisa legal. Lá no final do jogo, você já tá acostumado. Mas no começo, é um negócio que cansa, sabe? Às vezes dá vontade de parar e falar, ah, mano, esse é um ponto, sabe? O jogo, ele te trava, ele te limita a jogar do jeito que ele quer que você joga. Isso, pra mim, é o maior problema. Ele não te entrega as mecânicas que ele propõe e te dá a liberdade pra você fazer as coisas. Você tem que fazer do jeitinho que ele quer e mesmo num roteirinho escriptado. Exatamente. É, então, basicamente, pelo que eu tô entendendo, o gameplay, ele é legal até certo ponto, só que ele é muito problemático também. Sim, porque o Gotham Knights, ele é um jogo que ele é RPG e com foco em multiplayer. Então, os caras trataram o combate como um combate de RPG, o que, pra mim, é um problema. Pelo que você tá me falando, por eles terem focado mais em certos tipos de elementos, como RPG, ser um jogo multiplayer e tudo, eles não deram atenção devida ao combate como eles deveriam, como eles fizeram, por exemplo, com a série Arkham. Um outro ponto que a gente precisa mencionar aqui, cara, isso foi uma coisa que saiu recentemente aí nas notícias e tal, sobre a questão dos frames do jogo. A gente tá acostumado, habituado com jogos aí de nova geração, Playstation 5, Xbox Series e tudo mais, virem com os modos desempenho, que o jogo roda a 60 frames, e o modo fidelidade, onde ele vai rodar a 30 frames, mas com 4K nativo e tudo. O Gotham Knights, a gente viu que teve um rebuliço em volta dele no seu desenvolvimento, porque ele estava sendo feito originalmente pra geração passada também, excluíram a geração passada, falaram, não, vamos focar na nova geração pra poder entregar um jogo mais primoroso pra vocês, beleza. Continuaram com o desenvolvimento nesse ponto aí, até chegar recentemente e falarem, ó, nós estamos travando o nosso jogo aqui nos consoles a 30 frames pra que os detalhes do mundo e tudo mais sejam melhor preservados e vocês não percam esse nível de detalhes, vamos dizer assim. Não entra na minha cabeça eles terem travado o jogo a 30 somente, sem opção de mudança nos consoles, e isso junta também com uma coisa que eu quero saber de você, Alanis, com relação aos gráficos, entendeu? Os 30 frames ali pra você foi um problema em termos de jogabilidade, e isso realmente influenciou nos gráficos, assim, pelo que você viu? Foi. Curto e grosso, sabe? Eu joguei recentemente Spider-Man Miles Morales, e eu tive uma experiência extremamente agradável com combate fluido e da forma como tudo tava acontecendo ali. E eu fiquei com isso ali registrado. Quando eu fui jogar o Gotham Knights, sinceramente, assim, quando você vê a CGI e tal, realmente, o visual em 4K compensa, sabe? Tá muito bonito isso daqui. Mas dentro do jogo, além dele permitir você sair de HDR pra SDR, ele não tem aquele visual que é fora do comum. Dentro do jogo, no in-game, é muito parecido com o que a gente viu na geração do Play 4 e Xbox One. Não é muito fora, não. Você pega aí o próprio Homem-Aranha, você pega ali o Devil May Cry 5. Sinceramente, bem melhor até, sabe? Mais bonito, né? Bem mais bonito. Muito mais detalhes. Isso dá a sensação de que você tá jogando um negócio que é de geração passada. E esse é o sentido que me incomoda. Porque eu penso no cara que vai comprar esse jogo, vai gastar uma grana violenta, e a experiência dele não vai ser a experiência de um jogo da geração atual. Isso é um problema pra mim. É, isso é uma coisa que muita gente, inclusive, criticou. Eu também cheguei a comentar aqui. Certos pontos do jogo realmente fica muito bonito e tal, mas quando você vai ver em gameplay, a parte aberta ali e tudo mais, não é algo tão impressionante assim. Pelo menos na minha visão, na nossa humilde opinião, tá, pessoal? A gente tá dando aqui a nossa opinião sobre isso, o Alanis que jogou e tal, mas não é a verdade absoluta. É a opinião dele. Tem coisas muito bonitas, realmente. Tem efeitos visuais e tal. Não, você sobe no prédio mais alto de Gotham e olha pra cidade, é um negócio espetacular. Eles fizeram algumas coisas muito legais, efeitos visuais muito bons. Mas na maior parte da experiência normal ali do gameplay, que é você andando dentro da cidade, procurando alguma coisa pra fazer, você não tem nada de surpreendente. Dentro do combate mesmo, que você não vai prestar atenção nas partículas e tal. Sabe quando você vê o trabalho que eles deram ali? Quando você encerra a luta. Porque aí ele pega o último golpe e capricha na animação, e aí você vê e você fala, puta, isso aqui tá da hora. Mas no meio do caminho, não tem nada de surpreendente. Nada, e aqui eu não tô nem exagerando, não tem nada que Arkham Knight não tenha mostrado. Se você pega o Arkham Knight, coloca ele numa resolução maior ali, 4K, você tem um negócio quase melhor do que o Gotham Knights. Não tem nada de surpreendente, de impressionante. Particularmente, uma boa solução seria, na hora que você vai pro multiplayer, porque é uma opção específica, né? Na hora que você vai pro multiplayer, ele joga um disclaimer lá. Multiplayer só roda 30 frames por segundo. Beleza. Na hora que você vai pro single player, você escolhe 60 ou 30. Eu acho que isso é uma coisa que poderia fazer. Pra poder fechar aqui, nós já abordamos basicamente todos os pontos principais, eu queria saber um pouco mais do mundo do Gotham Knights. Porque ele é um jogo de mundo aberto, e aí ele deve ter muitas atividades pra poder se fazer, atividades paralelas, missões secundárias e tudo, né? Ele é muito repetitivo nesse sentido, ele tem missões interessantes além da missão principal. Você já até comentou algumas aí, né? Que você desbloqueia a história, por exemplo, pra você acompanhar do Mr. Freeze, que você falou. Tem as histórias individuais de cada um dos personagens principais também, que você vai visitar certo lugar e tudo. Mas você provavelmente deve ter outras atividades pra se fazer, por ser um mundo aberto. Qual foi o seu sentimento, assim, mano? Elas são repetitivas? As histórias valem a pena o tempo de você se desprender da história principal pra você visitá-las e tal? O que você achou? O que eu entendi ali é que o Gotham Knights, ele tem quatro padrões diferentes de missão. Então você tem missões de resgatar algum refém, missões de impedir que o cara vai hackear alguma coisa, missões de ir atrás de um criminoso que tá escondido, investigar o local de um crime e pegar pistas pra saber onde você precisa encontrar um criminoso e tal. Ele cria uma situação de descobrir um crime premeditado, interrogando os inimigos no meio da batalha. Então ele tem muita coisa, muito conteúdo mesmo. E embora sejam ali quatro tipos diferentes de crimes que você precisa investigar, eu não fiquei com aquela sensação de nossa, toda hora a mesma coisa. Teve uma missão em específico que me incomodou muito. Uma. Que é a missão que você precisa pra liberar os pontos pra fast travel. Gotham, você comentou, é mundo aberto. Gotham é gigante. De verdade, é gigante. Você tem realmente a sensação de que você tá dentro de Gotham. Você vai de um ponto a outro, demora. O que acontece? O jogo te dá a possibilidade de você ir lá e escolher onde você quer. Ah não, eu quero ir nessa região de Gotham aqui. Então eu quero descer lá no distrito comercial. Beleza, você consegue descer lá. Mas, pra você conseguir descer no distrito comercial, você precisa cumprir uma porcaria de um desafio. E a porcaria do desafio é você ficar lá em cima de uma porcaria de uma torre, procurando uns drones chatos que não aparecem nunca. E aí quando eles aparecem, você tem que ficar olhando pra eles por alguns segundos, pro Lucius Fox ir lá e falar. Ah, beleza, recebi os dados do drone aqui, agora você pode ir embora nessa região. Só que assim, às vezes é dois drones, às vezes são três. Às vezes o drone você só consegue escanear ele na hora que ele tá carregando. Então você tem que procurar onde o drone tá. Aí a hora que você acha onde ele tá, você tem que ver onde ele vai carregar. E aí você tem que ficar olhando. Às vezes são dois pontos que ele tem que carregar. E aí você vai em um, ele não tá lá. Aí você vai no outro, ele tá saindo de lá, já carregou. Então ele vai cruzar toda uma região ali pra chegar no outro ponto. Isso pra mim foi chato. Esses drones, eles liberam só viagem rápida ou eles desbloqueiam uma área do mapa pra você ver o que tem? Porque deve ser tudo bloqueado, né? Ou não? Não, é só viagem rápida. O mapa começa inteiro aberto. Caio, Gotham é incrível, cara. De verdade, eu acho que foi a melhor Gotham que já fizeram. Eu achei lindo. Só tem um ponto de crítica sobre Gotham. Que existe um momento da história onde tudo parece que deveria estar caótico, mas não tá. Embora você veja uma onda de crimes ali, tipo, ah, tem mais crime acontecendo aqui e ali e tal. Esses crimes, eles são um pouco escassos e deveriam aumentar com a progressão da história. E depois eles resolviam isso dentro do multiplayer. Mas não é bem o que acontece. Se bem que nem precisava resolver isso dentro do multiplayer, né? Porque quando você vai jogar multiplayer, você escolhe qual parte da história que você quer entrar. Ah, o cara tá fazendo a missão do Mr. Freeze. Então eu vou entrar na missão do Mr. Freeze. Ah, eu quero ir na história principal. Então eu vou ir na história principal. Então, se ele tá num ponto da história onde tudo deveria estar caótico, pô, Gotham tá caótica também. Você entra lá e vê aquela situação. Esse foi o único detalhe, sabe? Que eu achei que ficou faltando, né? Refletir no mundo a situação da trama ali. Porque o jogo fala pra você que o barato tá ficando louco. Mas você não vê isso acontecendo ali na prática. Mas a construção da cidade em si é muito boa. O level design também é muito bom. Isso foi algo que fez com que eu não sentisse um negócio muito repetitivo. Porque cada missão que você faz, cada ambiente que você tá, ele é muito único, sabe? Ele é de construção e tal. Lógico que as bases dos criminosos, os caras não vão poder fazer N bases diferentes. Tem uns elementos ali que acabam se repetindo. Mas eu não fiquei de verdade com a sensação de que eu tô fazendo toda hora a mesma coisa. Bom, pra poder fechar então, cara, suas considerações finais aí com relação a Gotham Knights. Foi o que você esperava com base nos trailers que estavam sendo mostrados? Foi aquém do que você esperava? Você curtiu a experiência? Como é que foi? Antes, vendo os trailers, eu tinha a sensação de que o jogo seria um 7 de 10. Continuo com a mesma impressão. Pra mim é um 7 de 10. Tem alguns problemas ali. Não vou falar que foi tempo perdido. Eu gostei de ter jogado. Gostei da experiência. Até algumas coisas foram muito legais, né? Eu até comentei com você em alguns momentos. Falei, cara, tem um bagulho muito louco que acontece aqui. Sim. Então, isso eu gostei muito. O jogo me trouxe esses momentos, sim. Mas tem esses probleminhas. Essas coisas podem atrapalhar. Numa visão geral, eu acredito que você quer comprar o jogo. Se você é fã e tal, e no lançamento, vai. Mas se você não tá ansioso, a melhor coisa que você faz é esperar uma promoção. De verdade. Porque a forma como eles trataram a situação ali de bloquear a quantidade de frames ali. Criar uma situação de você ter que jogar do jeito que o jogo fala pra você jogar. Ele limitar o gameplay. Eu, particularmente, acredito que não vale o preço que tá aí agora. Se fosse mais barato, beleza. Mas não é o caso. Principalmente pela questão dos 30 frames por segundo. Talvez tudo isso melhore ainda mais com a experiência multiplayer. Porque aí você não tá dependendo do jogo. Você tá dependendo também da interação que você tá tendo com o seu amigo ali. E das coisas que você tá planejando. Isso muda completamente a experiência ali. Aí, talvez, possa valer o preço atual. É um talvez bem grande. Eu, particularmente, indico que quem quiser o jogo, espere a primeira promoção. E aí vai de cabeça. Ah, bacana, cara. Mas então é isso, minha gente. Essa foi a nossa análise completa de Gotham Knights. Feita pelo nosso querido Alanius. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui embaixo agora nos comentários as suas opiniões aí, cara. Como é que tá a expectativa de vocês, na real, pro lançamento de Gotham Knights. Vocês já compraram? Vocês estão aí meio receosos? A gente vai adorar ver os comentários de todos aí. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Estamos ansiosos pelos seus comentários. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. Vumos! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto